Tá animado hoje, pai? É, seu Armando. Bom seu sorrisão. Ah, meu filho, minha norinha, eu vou ser sincero. Essa história de vocês sem emprego nessa idade que vocês estão com filhos na faculdade tava me tirando o sono. Agora eu tô muito feliz. Muito feliz? Feliz, porque agora vai dar tudo certo. Vocês vão trabalhar, vão ganhar o pão honestamente, pagar as dívidas, se controlar tudo direitinho, né? Nossa família vai entrar nos eixos. Não brinca não, pai. O senhor arranjou emprego pra gente? É, seu Armando. Algum amigo das antigas? A gente conhece? Em que área? Não, não, gente. É que eu tenho 87 anos de idade. O Brasil para mesmo entre o Natal e o Carnaval. É assim, sempre foi. Para tudo. Agora todo mundo volta a trabalhar, vocês vão ver. A gente conta pra ele como estão as coisas. Conta o quê? O que tá vendo? Nada, pai. Nada, nada. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim? O que tá vendo? Agora conta pra gente explicar aí. Seu celular não atende. Tô sem crédito, pai. E como é que você vai atender os lugares onde você deixou o currículo? Conta, vai.